Olha só, nós temos aqui agora, então, um estudo sobre a colocação pronominal, beleza? Um estudo sobre a colocação pronominal. Na verdade, eu comecei essa aula com a ideia da colocação pronominal é porque tem muita relação com o verbo. Então, a nossa relação com o verbo, eu fiz o slide e eu pensei, poxa, podia primeiro colocar a conjugação dos verbos para depois a gente conseguir entender um pouquinho de colocação pronominal. Então, a colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase, tá? Embora na linguagem falada, olha que interessante, a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, Ah, ele está dizendo na linguagem falada. Na linguagem falada, eu não sigo? Não. Agora, na linguagem escrita, aí você tem que ter jeito com isso, tá bom? Na linguagem escrita, você tem que obedecer, sem dúvida, a colocação pronominal. Existe uma ordem de prioridade na colocação pronominal, olha só. Primeiro é a próclise, tá, gente? Depois é a mesóclise e, em último caso, a ênclise. Primeiro a próclise, depois a mesóclise e depois a ênclise. Ah, isso, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender. Próclise, mesóclise e ênclise? Bom, vou ter que te explicar também o que é essa tal de próclise, mesóclise e ênclise, beleza? Vamos lá. A próclise é o pronome antes do verbo, tá? A mesóclise é o pronome no meio do verbo e a ênclise é o pronome depois, após o verbo. Próclise, mesóclise e ênclise é isso. Lá, pra gente não perder muito tempo, você tem um estudo completo sobre os pronomes da língua portuguesa lá no meu canal. Depois você assiste a aula de pronomes oblíquos, aí você vai entender melhor, porque senão tem que dar muitas aulas de muita coisa. Mas eu acho que vai tirar um pouco de dúvida só pra concurseiro, tá bom? Então, são chamados, né, átonos, os pronomes oblíquos, que não são precedidos de preposição. Então, não é precedido de preposição, a gente chama de pronomes oblíquos átonos, tá certo? Eles possuem uma acentuação tônica fraca. São pronomes fracos, né? Ele me deu um presente. Bom, aí você fala, é, professor, sei não, viu? Isso aí pega, viu? Vou ensinar, então, isso aqui, olha só. Essa sequência que tá aqui, é uma sequência quase sexual, você concorda? É uma sequência, sacanagem isso aí, né, o jeito que foi colocado. Mas, é uma sequência de muita intimidade. Você consegue gravar isso aí? O nome disso aí é pronome oblíquo átono. Você fala, ah, eu queria entender, que tal se você gravar, que já me ajuda bastante. Os alunos do CHO ano passado, que estudaram comigo, eu falei pra eles, olha, eu vou dar o nome brincando de pronomes sexuais, e aí, esses pronomes aí, são os pronomes da língua portuguesa, e você vai ver, você verá sendo chamado de pronomes oblíquos átonos, tá bom? Então, se você verificar o nome do pronome aí, é oblíquo átono, pode ter certeza que você já sabe o que vai acontecer. Vai cair lá, você vai falar, tô dentro. E lá na prova, foi até muito bonito, né? A prova lá caiu. Pronome oblíquo átono, perguntando, hã, os alunos já tinham decorado esses quatro aí, falaram, é isso aqui. Porque a questão se tornava difícil, se você não soubesse o que é um pronome oblíquo átono, os quatro que eu mandei gravar, tá bom? Eu não leio isso que tá aí, porque é muita intimidade, né? Não tem tanta intimidade assim, mas você decorando, você fala, ó, professor, decorei essa palhaçada que você fez aí. Obrigado. Obrigado.